E aí galera, boa noite, beleza? Hoje estamos aqui no clube de campo Olha aí, um pregão aqui Tem uns parceiros nossos aqui também pescando Vamos ver se vai pegar umas tilápia hoje, beleza? Se inscreve no canal aí Tranquilo? Deixe seu like, comente Se precisar dos bichinhos aí, galera Minhoca aí, lá no Oranã tá tendo bastante, hein? Fala lá, beleza? E aí galera, olha como que tá de bichinho aqui, ó Tá tilápia, tá o bicho, ó Precisar Vai lá, Arunã, hein? Arunã e Iscavivas Nosso amigo Gustavo e Cássio, beleza? Dá um pulo lá Tchau 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 A CIDADE NOVA o tamanho da bagaça é isso aí moleque vai levar vai levar a barriga vale também vale claro não corre lá falei o anzol é automático é por onde pegou um alicatinho e aí